E aí, galera, beleza? Aqui é o Start, trazendo mais um vídeo pro canal. E, galera, nesse vídeo, mano, eu tô trazendo aqui o download, né, velho, da 0.16.1, mano. Galera, eu sei que, mano, que lançou ontem, só que não deu por trazer o vídeo, beleza, galera? Que eu tô ocupada. Então, eu vou deixar o download ali na descrição e os créditos, né, galera? Que ele tá com... eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele tá com um console, um shader, tá ligado? É um shader, parece, eu não consigo, eu não sei. Eu baixei pelo canal do Asenal, só que eu acho que eu vou procurar a inscrição, se tá lá os créditos. O download vai ter a inscrição também. Galera, pra avisar também a vocês, eu fiz um Twitter, beleza, galera? Vai tá aí o link pra vocês me seguirem, se eu conseguir pegar o link. Se não, eu vou deixar só pra vocês me seguirem mesmo o meu Twitter, sem ser o link. Que eu vou colocar, tipo, é arroba GamersTark300, parece. É alguma coisa assim, eu vou olhar ainda, eu esqueci. Nossa, mano, que demora, velho, pra entrar no mundo. Vai logo, velho. Você tá louco? Galera, eu vou dar um corto, beleza? Não, não precisa não. Eu pensei que ia precisar dar um corto, velho. Demora, mano. Eu vou ter que diminuir os gráficos quando eu entrar, velho, tá? Porque senão vai começar a lagar, como já tá acontecendo aqui. Tá aí, mano, eu vou botar aqui os gráficos, velho. Cadê ele? Aqui? Não, aqui não. Tamanho do botão. E com as corações de vídeo avançados. Campo de visão, vou deixar assim mesmo. Eu vou deixar no zero, que é só pra mostrar aqui mesmo. Olha, desculpem aí, beleza? Pelo barulho que minha mãe tá aqui, trabalhando aqui em casa. Ela faz isso. Ela trabalha no manicure. Olha aqui, galera. Tá vendo? Olha, uns shaders. Uns shaders que tem. Aqui, ó. As pontas se mexem ainda e tal, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Galera, tá dando esse lag aí por causa que tá... Tá carregando lá, tá ligado? Porque eu coloquei o stank no zero. Tá no... Então, beleza, galera. O download vai estar aí na descrição, se vocês quiserem baixar. Os créditos também vai estar aí. Então, valeu, falou e fui. Tchau.